Oi, pessoal! Estou aqui novamente com o Rafael Lund. Por quê? Porque o assunto glúteo rendeu, né? E esses dias eu perguntei nos meus stories qual é a principal dúvida que vocês têm sobre treino de glúteos. E a que mais se repetiu foi... Glúteo com cadeleira dá resultado? Boa pergunta! Se você também tem essa dúvida, curte esse vídeo, compartilhe com as suas amigas e deixe aqui embaixo nos comentários se você faz ou não glúteo com cadeleira no seu tempo. Eu nunca tive nenhuma restrição a nenhum tipo de exercício isolado, seja ele qual for. Se eu quiser treinar o bíceps, é óbvio que eu vou fazer exercícios isolados para bíceps. Se eu quiser treinar qualquer outra área do meu corpo, eu vou pensar em algum exercício isolado que possa complementar o treino de alguma maneira. Não necessariamente ele vai ser o principal do treino, mas pode, de alguma forma, fazer parte de um contexto grande. Exatamente a mesma coisa do glúteo com cadeleira. Se eu não fizer nada da minha vida, começar a fazer exercício e utilizar apenas o glúteo com cadeleira, eu provavelmente vou ter algum resultado. Vai ser o melhor de todos? É o melhor exercício? É muito difícil dizer se existe um exercício melhor ou pior do que qualquer outra coisa. Mas o que eu enxergo? Eu tenho várias ferramentas e possibilidades dentro do treinamento. E aí, eu acho que eu me limitar a dizer que a caneleira não serve para nada, como alguns profissionais fazem, é algo extremamente limitante. Eu não gosto disso. Porque vamos a exemplos práticos. Tem algumas pessoas, por exemplo, que não conseguem agachar a fundo com bastante peso. Não digo nem a fundo, mas agachar numa profundidade razoável com bastante peso. Porque sempre tem dor no joelho, porque realmente não conseguem fazer, seja lá o que for. Não conseguem fazer os outros movimentos básicos, como deadlift, como passada. Ou seja, para essas pessoas, provavelmente vai ser interessante incrementar o treinamento com o glúteo, com o caneleiro ou qualquer outra forma, na máquina, no cabo. Porque elas não vão conseguir trabalhar aquela musculatura de forma eficiente. Não vão conseguir trabalhar de forma eficiente usando só os multiarticulares. Isso, usando só esses exercícios básicos que, na minha cabeça, são a prioridade do treinamento. Isso tem que ficar claro. Para mim, a prioridade do treino é pensar nesses exercícios que são mais básicos, que trabalham musculaturas inteiras. Agachamento, terra, passada, leg, que trabalham mais grupamentos musculares. Mas, em um segundo momento, olhar de forma individual para a pessoa que está na sua frente, observando se ela consegue fazer uma amplitude razoável, se ela consegue colocar um peso bom, se existe alguma limitação que faça com que ela não consiga fazer. Inclusive, se existe alguma limitação no sentido daquilo que a gente chama de amnésia glútea. Algumas pessoas não conseguem recrutar tão bem o glúteo. Existem várias explicações para isso, eu não vou entrar tanto aqui, mas, nesse caso, fazer exercício isolado para a região tende a ajudar, tende a minimizar o problema de diversas formas. Então, eu não acho que há nenhum problema em você acrescentar glúteo com caneleira para qualquer pessoa que queira treinar. Lembrando que a prioridade do treinamento tem que ser outras coisas. Então, isso vai ser um complemento, vai ser algo que você está fazendo por algum motivo em especial, como nos exercícios básicos, você não consegue colocar a intensidade que você gostaria. Mas, Rafa, em quais outras circunstâncias você costuma usar, não só o glúteo com caneleira, mas os isolados, de forma geral? Então, em relação ao glúteo em especial, porque isolado de forma geral, por exemplo, o bíceps eu coloco em qualquer programa de treinamento de pessoas que queiram desenvolver essa região e não estejam desenvolvendo sem utilizar, fazendo só puxada, remada, ou seja, exercícios básicos. No caso do glúteo em especial, eu costumo usar ele como uma pré-exaustão, por exemplo, eu faço um exercício isolado e depois vou para um exercício com uma passada, uma subida na caixa, alguma coisa assim, para gerar exatamente esse o nome, uma pré-exaustão, cansar um pouquinho a musculatura e depois fazer com que ela termine de entrar em fadiga no exercício seguinte. Em alguns casos, eu uso mais para glúteo, não para glúteos isolados, mas eu, às vezes, coloco algum exercício isolado de glúteo, como uma abdução com caneleira que seja, ou com mini band, ou até mesmo glúteo com caneleira, para tentar ativar, ou pelo menos melhorar esse mecanismo de ativação do glúteo antes de começar o treino principal. Como se fosse um aquecimento. Como se fosse um aquecimento. Eu chamo de preparação, mas é um aquecimento para o treino básico mesmo. Uma pergunta que sempre me fazem e se repetiu muito lá nos stories, foi assim, por que eu sinto mais o glúteo fazendo exercício isolado, fazendo caneleira, do que no leg, no agachamento e etc? E aí, sim, eu sei o que você vai responder, mas também tem a questão da ativação individual, né? Tem gente que ativa mais o músculo, tem gente que não. E aí, o que você pode falar sobre isso? É assim, né? A primeira coisa em relação a isso é que, assim, se você pegar qualquer músculo do seu corpo e colocar ele numa contração muito grande, eu gosto de usar sempre o exemplo do bíceps, faz isso aí em casa agora, tipo assim, tenta encostar sua mão no seu ombro, fazendo força com o bíceps, você vai ver que você vai sentir muito o bíceps, mesmo sem peso. Ou seja, quando as fibras estão no nível de comprimento tensão muito reduzido, isso gera uma sensação, que é só isso que você tem, uma sensação de que existe um trabalho naquela região. É a mesma coisa do glúteo. O que acontece? Quando eu jogo a minha perna lá em cima, na posição de quatro apoios, quando eu jogo a minha perna lá em cima, é como se eu estivesse fazendo isso daqui com o meu bíceps, né? Só que eu estou usando o glúteo. Então, eu coloco ele num nível de tensão muito grande, mas porque eu comprimi demais as fibras. E isso gera essa sensação de esforço. Mas isso não quer dizer que a pessoa vai ter mais hipertrofia. Exatamente. Isso não quer dizer que a pessoa vai ter mais hipertrofia. O que é importante para gerar hipertropia? Fazer exercícios diferentes, né? Variar o estímulo. Fazer alguns estímulos, de repente, isolados, ou fazer agachamento, terra passada, subida no banco. Você tem que ter uma gama de estímulos. Ficar preso a um exercício só nunca é a melhor opção. É importante que você tenha uma variação de trend. E a outra coisa que você falou foi? Foi sobre ativação. Esse é um ponto de um debate relativamente grande, porque realmente existem algumas pessoas que têm dificuldade de ativar a musculatura do glúteo durante os movimentos básicos. Por exemplo, vou agachar, o glúteo tem que entrar em ação até para estabilizar o movimento, até para que eu consiga fazer ele melhor. Só que por algum motivo ele não entra. Então, a gente vê pessoas, é comum a gente fazer aquele joelho juntar, muitas vezes porque o glúteo não está com a ação certa, não só por isso, existem outras causas, mas essa é uma delas. Existem pessoas que não conseguem estabilizar o tronco porque o glúteo não está ativando como deveria ativar. Então, eu preciso dar alguma estratégia para que o meu corpo entenda que aquela musculatura tem que entrar em ação naquele momento. E uma das estratégias já testadas na literatura foi você fazer exercícios isolados. No caso do estudo que eu tenho em mente, era você fazer uma abdução com extensão. É como se fosse um cachorrinho, né? Lembra do cachorrinho? Quatro após, abrindo a perna e jogando ela um pouquinho para trás. É um movimento na diagonal. Isso melhorou bastante a informação sensorial no cérebro, para a ativação do glúteo durante o movimento básico. Então, assim, o que eu quero chamar a atenção com isso? Muitas vezes você fazer um exercício isolado, trabalhando só aquela musculatura, vai fazer com que ele entenda que em algum momento ele vai ter que recrutar e isso pode ajudar o movimento de maneira específica. Assim, perceba que são mecanismos, são detalhes. E eu, para fazer isso com o meu aluno, eu sempre tento prestar atenção nos mínimos detalhes e não fazer de forma aleatória. Só para deixar claro isso também, né? Não é, ah, não, eu vou fazer isso porque isso vai ativar mais o meu glúteo. Não, tem que haver uma recomendação para isso. São os casos que eu uso. É, acho que no final das contas, a ideia é parar de ter esse pensamento taxativo. Pode, não pode, é bom, é ruim. Tudo depende de um contexto, de quem está fazendo, por que está fazendo, qual o objetivo. Exercícios, o Rafa sempre fala, são ferramentas. Então, quanto mais ferramentas você tiver disponíveis, melhor, né? E, para te ajudar a ter noção dessas ferramentas, de repente, você que treina sozinha, saber como usar melhor essas ferramentas a seu favor, o Rafa criou uma lista VIP exclusiva para quem não é profissional da área, para quem não é profissional de educação física. Se você tem interesse em saber mais sobre treino, ter informação de qualidade, baseada em ciência, mas explicada de um jeito fácil, didático, participa dessa lista. O link está bem aqui embaixo para você participar. Bom, vai ser um prazer receber vocês. É um momento, assim, o que acontece? Eu quis escolher um local onde as pessoas realmente têm, que as pessoas tenham interesse em treinamento, para eu mandar esse conteúdo, ou seja, não sair aleatório nas redes sociais. E conseguir juntar o conhecimento de uma maneira mais específica, mais aprofundada, levando o que existe de teoria e prática, para que isso possa ser mostrado para pessoas que não são da área. Eu sempre fiz cursos para pessoas da área, porque, normalmente, eu me aprofundo muito nos conteúdos, a minha linguagem é um pouco mais técnica, mas agora eu percebi que as pessoas que não são da área, as pessoas leigas, mas que gostam de treinar, também querem saber sobre isso e querem entender mais sobre treinamento. Então, eu achei que era importante criar algo para poder mostrar um pouco do que eu faço, que é teoria e prática, é juntar o que existe de ciência com o que a gente aplica na prática. O que eu vejo muito é as pessoas dissipando isso, ou só prática ou só teoria. Então, a gente te espera lá na lista, com um conteúdo exclusivo toda semana. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe com as suas amigas, deixe aqui nos comentários o que você achou. Não esquece de ativar as notificações para você ser avisada sempre que eu postar um novo vídeo, tá bom? Beijo grande e arrasa nos treinos!